Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal, eu sou o Rabisco, e esse vídeo é pra você que gosta de desenhar, ou já gostou algum momento da vida, você que rabiscava as paredes da sala, um giro de cera, ou até mesmo escrevia no caderno durante as aulas, rabiscava a capa do livro, tudo enquanto era arriscado a carteira, desenhava na carteira, as crianças aprendem a desenhar antes mesmo de escrever o próprio nome, os homens das cavernas já desenhavam antes de desenvolver a fala ou a escrita, e já é comprovado que desenhar ajuda a criança a conhecer o mundo, pois quando ela desenha ela expõe sentimentos e ideias, criando laços entre o mundo real e o imaginário, mas chega um certo momento da vida que a gente para de desenhar, não sei, deve ser a fase adulta, as responsabilidades que chegam com ela, aí achamos que temos que escolher entre uma coisa ou outra, mas não, nós podemos conciliar tudo e encontrar um equilíbrio, então se você se interessa por desenho, criação de personagem, quadrinhos independentes, fanzine, vem por aqui